Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, não deixar ela virar, foi por causa do Luca que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Nicole lá do fundo do mar. A canoa virou, não deixar ela virar, foi por causa da Kathleen que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, não deixar ela virar, foi por causa da Gabriela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, não deixar ela virar, foi por causa do Murilo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, não deixar ela virar, foi por causa do Miguel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Heloísa lá do fundo do mar. A canoa virou, não deixar ela virar, foi por causa do João que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Sim, hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto. De 2020! Turma, a nossa atividade de hoje é Histórias em Cena, lá na página 13. Olha! De qual história esses dois personagens fazem parte? Temos uma galinha, temos uma arpa. Vocês disseram que é da história João e o pé de feijão? Yes! Parabéns, turma! Só que aqui está faltando alguma coisa. Ué, vocês lembram? O que a galinha botava? Hum, pensem aí, ó. Muito bem! A galinha botava ovos de ouro. E a arpa, o que a arpa fazia? Hum, sim, tocava lindas melodias. Só que está faltando alguma coisa nessa arpa. Hum, sim, tocava lindas melodias. Aqui, turma! Está faltando as cordas da arpa. Hum, vamos completar, turma? Vamos! Quem aí vai ajudar a arpa voltar a funcionar novamente? Vamos desenhar as cordas da arpa, turma? E os ovos de ouro também da galinha. Vamos desenhar? Sim! Vocês podem também usar o barbante aqui para fazer as cordas da arpa. Legal! E aqui também, para fazer os ovos da galinha de ouro, vocês podem fazer bolinhas de papel também e colar. Bacana? Tem várias opções aí. Ou vocês podem desenhar ou fazer a colagem. Usem a criatividade de vocês. Legal? Oh, turma, o que vocês fariam se tivessem uma arpa e uma galinha que botava ovos de ouro? Hum, por que que os ovos de ouro resolveu a situação que o João vivenciou na história? Olha, será que esses ovos têm algum valor? Por quê? Hum, turma, por que que ajudou a resolver o problema do João? Pensem aí, ó. Será que tem algum valor esses ovos? Por isso que resolveu a situação do João? Hum, legal, turma, façam o desenho, a colagem, bem bonito aí em casa. Legal, turma? Um beijo e até a nossa aula de amanhã. Se eu fosse um beijinho...